Oi meninas, bom, hoje eu vim fazer um videozinho, aproveitar né, a make, fazer um videozinho de favoritos de todos os tempos. Assim, dos meses pra cá que eu fiquei sem fazer os meus favoritos, eu nem lembro qual foi a última vez que eu fiz, tá? Então assim, eu vou fazer pra vocês algumas coisas aqui que eu não vou mostrar, mas assim, que tá tipo em área de faixas assim, assim, ainda tá em teste, então eu não vou mostrar agora, mas os que eu já aprovei de cara assim, eu vou mostrar agora como favoritos dos últimos tempos, tá? Espero que vocês gostem. Bom, não é um rio de coisas, mas tem algumas coisinhas aqui, então eu vou mostrar pra vocês. A única coisa que eu não vou mostrar pra vocês são pincéis, tá bom meninas? Como meus favoritos, a única coisa assim que eu não vou mostrar pra vocês. Porque assim, eu praticamente usei os mesmos e é os únicos que eu tag, eu acho que eu já mostrei dos meus favoritos passados, eu tenho que dar uma olhadinha pra ver. Se não, nos próximos que eu tenho que fazer com certeza, eu vou mostrar. Porque ultimamente eu não tava usando muita, muita, muita make. Mas assim, como agora eu tô usando mais, então assim, eu tô mostrando o que eu tava usando durante esse tempo e o que eu tô usando mais agora, tá bom? Bom, o que eu, o único que eu tenho, né, de maquilante, eu acho, e o direto, é o meu da Vult. Pretendo comprar outro quando esse acabar pra poder testar, né, novos, mas é porque eu tenho uma mania muito pescente de comprar várias coisas, dá pra mesma utilidade. E às vezes assim, eu acabo usando um produto ou nenhum produto e fica largado. Então, parei um pouco com isso, tô tentando utilizar, acabar pra depois comprar outro. Tá um pouco complicado pra acontecer. Tá um pouco complicado no meu caso, mas tô tentando. Então, um dos meus favoritos, eu não vou fazer, desculpa gente, eu não vou fazer qual foi o meu preferido, ou numerar, um, dois, não. Vou pegando aqui aleatoriamente e vou mostrando pra vocês. Tá, então um desses, dos meus favoritos, foi o Desmaculante da Vult. Porque, até então, eu gostei muito dele, não tenho muito o que reclamar, porque até então eu não testei outros, com qualidades melhores. Aí, a partir do momento que eu vou testar, eu vou poder falar pra vocês o que eu achei realmente ou não. A mesma coisa, o meu Adstringente, que eu usei muito, 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 mesmo. E não parece, né, porque geralmente acaba o andar rápido do meu Adstringente, mas eu usei muito. E também é a mesma coisa, só tenho usado esse Adstringente, ó, em bola língua, em trava língua. E, então, não sei dizer pra vocês quais são os outros, assim, bons, mas eu pretendo também mudar um pouquinho. Vou dar uma pesquisada aqui no YouTube e depois eu falo pra vocês, quando eu mudar. Um dos meus lápis, assim, que eu, acho que de todos que eu tenho, é o que eu mais uso. Antes era o da Avon, o preto. Mas eu perdi o meu preto, só tô com berinjela. Então, eu não sei, eu tenho que comprar outro, porque eu perdi, não sei o de nada. Mas o que eu tenho mais usado é esse, que é o da NYX. É o meu queridinho, assim, ele é preto, mas não é tão negro. Mas eu gosto dele do mesmo jeito, assim, muito bom. Outro também, que é da NYX, também, que eu estou em love. Que eu amo, 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 amo. Utilizá-lo aí, antes das minhas makes. É o Jumbo da NYX. Jumbo da NYX. Que é o Milk, que é o 604. Amo de paixão. Um outro queridinho, também, que assim, eu estou apaixonada por ele. Uso, às vezes que eu uso maquiagem, vamos dizer assim, eu utilizo bastante esse aqui. Até quando eu não estou em maquiagem, às vezes eu passo só um lápis, um rímel, e um delineador, um blush, um gloss, assim, um pó. Assim, a make mais fácil, assim, que eu utilizo, às vezes eu não passo nem pó, porque eu transpiro muito, então, às vezes, fica aquela melecada, assim. Prefiro nem passar. Então, eu passo o delineador, porque ele também é muito bom, e dura horrores, também. Dura bastante. Também não posso comparar com outras marcas, porque eu só tenho ele, tá, gente? Me desculpe por esse fato. Batões, dois batões aqui que eu separei, que eu usei muito. É esse aqui, da ARC, que é o 307, da ARC. Ó, e esse aqui do Boticário, da linha Intense, que é o número 22. Esse foi o que eu mais usei, usei, desculpa, que eu mais usei mesmo, de todos os meus batões. Nem tenho usado muito gloss, pra falar a verdade. Mas esse, que já tá quase no fim. Ah, mas, gostei dele muito. Que pena que essa linha já se foi, né? Nem se isso ainda tem desse, ainda restando lá. Bom, os próximos foram esse gloss aqui, que foi até recentemente que eu comprei. Mas, assim, quando eu uso gloss, só uso ele. Ele é um rosinha, assim, muito bonitinho. Tem um cheirinho também agradável. Muito bom também. Quando eu uso gloss, só uso ele. Meus outros glosses, coitados, estão abandonados. Máscara. Que eu tenho usado muito, de todos os tempos, desde quando eu comprei. Eu já mostrei, acho que pra vocês é um favorito, que é essa aqui. Curlachon. Tá até acabando. Tá bom. Gosto muito, 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 muito mesmo. Quando eu for comprar outra máscara, se eu não mudar pra outra, eu vou comprar a mesma. Dessa aqui. E o outro também, que eu deixo, desde quando eu comprei, eu gostei muito, foi essa daqui, da Toca de Natureza. Que é a prova da água e promete alongar. As duas são alongadoras. Na verdade. Mas eu gosto muito das duas em conjunto. Eu uso muito as duas juntas. Tá? Gosto muito. Que pena que essa aqui não tá acabando. Já, né? Tudo já tem que acabar. Outra coisinha, gente, que eu uso bastante quando eu vou sair à noite. Uso, assim... Ai, meu querido, faz festa. A última vez que eu utilizei ele foi pra formatura da minha irmã. Agora em dezembro. Foi dia 17, gente. A pele dura muito mais. Fica tudo mais maravilhoso, lindo, belo. Tudo. É o meu pancake. Que eu não troco. Deixa eu ver um minuto. Que eu não troco, gente. O meu pancake. É a cor 6. Ó. É a cor 6. Tem um cheirinho assim de pó. A galera dá... Gente, eu uso, uso, uso. Esse bicho não... Tá começando a afundar agora. Tá? Começando a afundar agora. Não transfere muito, senão. Porque ele é molhado. Então, assim... Tenho usado muito, muito, muito. Foi indicação. Mas eu queria o da Colos, né? Colos. Eu acho muito de Colos. Não sei se as pessoas que falam que é Colos. Eu não acho de jeito nenhum pra minha tonalidade. É muito difícil de achar. Então, eu achei esse aqui da Marchette. Foi o mais fácil pra eu poder achar. E comprei esse. Mas eu tô procurando o que dá por. Talvez quando eu chego na loja pra comprar... Ah, já acabou. Tá em falta. Ah, não sei. Tá pra chegar. Se chegar, eu nunca chego. Bom, essa é a minha palitinha que também foi uma das minhas favoritas. Que eu montei. Acho que você já conhece a história dessa paleta. Que eu montei, não sei o que e tal. Eu utilizo até uma aqui em vaga. Essas duas sombras primeiras aqui. São as mesmas tonalidades. Essa aqui é outra. Que é mais escura. Essas duas sombras, ó. Corretivas. Esses dois corretivos. Os dois são da Ruby Rose. Tá? Só que essa aqui é a tonalidade 5. Daquela que vem com a esponjinha pra ajudar a espalhar. E essa aqui é a número 5 também. Se eu não me engano. Acho que é 5 também. As duas são 5. Só que uma é mais clara, como vocês podem ver. E a outra é mais escura. Essa daqui é daquela que vem base e corretivo. Nem se eu não me engano a minha base. Se não, eu vou mostrar pra vocês. A base que eu tive é a que eu mais uso. É essa marrom mais escura. E essa daqui eu uso também. Mas é raro. E é mais pra clarear em cima dos olhos. Assim, quando eu quero clarear. Tá bom? Muito bom. Bom, bom mesmo. Eu uso sempre essa. Turma, acho que dois corretivos ali. Três, sei lá. Mas eu não uso. Porque eu tenho frequência como uso essas duas. Mas essa daqui, né. Essa daqui. Outro também que eu usei bastante. Que eu tô usando no ano todo. Estão cansados de verde. Vídeos de comprinhas. É o meu pó. Que já tá até... Já tá aparecendo. Já tá... Quase. Ele tem bastante coisa aqui pra ser gasto. No fim, é o da Arche. Da Arche. Desculpe. Da Arche. Eu tenho outro aqui da Avon. Também. Um que tá já acabando. Que eu uso mais pra ficar em casa. Ou algum tipo de tipo. Minha mãe, às vezes, vem aqui e usa. Consegui tá aqui esse buraco todo. E tenho esse outro aqui. Que eu acho que... Acho que é pouca coisa mais clara do que minha pele. É mais pra bronzear. Então, assim. Não utilizo muito. Eu uso mais quando eu vou viajar. Alguma coisa assim. Que eu tenho medo de perder. Quebrar. Então, é. Mais isso. Mas eu prefiro que eu tenho que comprar outro. Tá, meninas? E blush. Gente. Minha paixão. 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 Meu Deus. Já tô nem terminando. É os da Yves Beauty. Gente. Tem uma pigmentação maravilhosa. Em mim. Que eu sou negra. É muito difícil os blushes. Pegarem. Os que pegam assim. Eu me agarro a eles. Mas, assim. Esses aqui. Têm uma durabilidade na minha pele. Uma pigmentação muito boa. Essa aqui é a cor 6. Tá, meninas? Da Yves Beauty. Eu tenho esse. Eu tenho mais outro aqui. Eu tenho três. Eu tenho esse aqui. Que até caiu. Marrom. Que às vezes eu uso como contorno. Ou como blush também. E tenho... E tenho esse aqui. Que eu nem vou abrir pra vocês. Que é o que eu mais gosto. Tenho que compactá-lo. Eu tenho que comprar o álcool 70. Falei mal no jurado. Que é a cor 2. Que ele é um rosinha. Gente. Fica lindo. Uma ótima pigmentação. Mas... Eu até deixei separado aqui. Mas caiu. Quebrou. Então eu tenho que compactá-lo. Mas, assim. Eu amo. Amo. Adoro passar ele. Entendeu? Sim. Queridinho. Preferido. Principalmente quando eu vou trabalhar na faculdade. Esse aqui. Esses. Principalmente agora esse. É que eu usava mais o rosa. Mas como tá. Tem que compactar. Tô usando mais esse. Agora, gente. Pra finalizar. Porque eu já tô tomando todo o tempo de vocês. É... A minha. As duas paletinhas. Tá? Eu tenho três agora. Mas acho que eu uso mais mesmo. Essa aqui. De 26 cores. Que eu uso os blushes. As tonalidades. Deixa eu virar essa aqui. É mais fácil. Que eu uso. Que ela, assim. Serve pro dia. Serve pra noite. Mas eu utilizo mais pro dia. Que isso é um trabalho. Né? Pra faculdade. Ou pra sair. Tudo faz. Eu tô usando. E essa minha aqui. Também. Quando eu quero uma make mais colorida. Eu utilizo. Essa minha aqui. De 88. Mais. Bom, meninas. Essas foram as minhas. Foi os meus favoritos. Dos últimos tempos. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau. E até a próxima.